Hoje. Você não tem direito algum de invadir a minha privacidade, senhor. Ainda não notou que gosto de você? O que foi, Felipe? Sua mãe. A sua mãe me ligou e pediu para amanhã você ir bem cedo para a fazenda. Mas por quê? Teu gênio está paralítico. É o quarto capítulo de Perigosa. Atração. Atração.